O que Deus tem feito em minha vida, nessa noite, é uma grande oportunidade que Deus me conceda. Confesso aos irmãos, eu estou muito nervoso, porque pregar a gente da igreja não é fácil. E eu agradeço a Deus. Irmãos, abra a sua vida. Na Epístola aos Hebreus, capítulo de número 4. Eu queria também dizer para os irmãos, que eu tenho um canal no YouTube. E lá, eu tenho um comentário da igreja da Escola Dominical, dos jovens, dos adultos. E se os irmãos quiserem acessar, é o Gabriel Rados. Irmãos, o convite do pastor, ele me candidou a convidar através da minha esposa, depois das conversões, depois eu liguei com o pastor, ele tinha me ligado, eu não tinha muito atendido, o celular não estava comigo. Depois eu retornei a ligação com o pastor. Pastor, eu vou dizer uma coisa para o senhor. Poucas vezes eu tive uma conversa com alguém tão abençoada que eu tive naquele dia. Foram 6 minutos e 58 segundos, irmãos, que abençoou poderosamente a minha vida. Eu poderia dizer isso olhando nos seus olhos, eu disse no telefone, mas poderia dizer tranquilamente, olhando nos olhos do senhor, tudo de novo e apresentar até alguma coisa. que o senhor possa abençoar poderosamente a vida do senhor, a sua família, o irmão Eduardo, o irmão Alão, os demais irmãos, que Deus possa abençoar essa igreja poderosamente em nome de Jesus. Irmãos, Carta aos Hebreus, capítulo de número 4, apenas o versículo 12, versículo 13, diz assim, Porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que qualquer espada de dois rumos e penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. E não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão ruas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Irmãos, a Carta aos Hebreus, nós não sabemos quem a escreveu. Alguém vai dizer que foi Paulo, alguém vai dizer que foi a Bola, outro vai dizer que foi Barnabé, e alguns vão dizer até que foi Clemente de Roma. Mas, meus irmãos, nós vemos que o conteúdo da Carta, alguns chamam até o Quinto Evangelho, porque a Carta aos Hebreus, ela vai tratar tanto do Antigo Testamento quanto do Novo. Aqui, quando nós fazemos essa leitura, em Deus, capítulo 4, antes disso, nós vemos que a quem escreveu a Carta, o escritor, ele vai escrever a Carta e vai falar sempre do repouso, do repouso eterno, daquilo que está na eternidade para nós. E nós vemos, meus irmãos, que a Carta aos Hebreus, ela foi escrita, com certeza, ou provavelmente, melhor dizendo, aos cristãos ou aos judeus que estavam ali, perseverando na igreja primitiva. Então, o escritor aos Hebreus, nessa parte, foi muito profundo, acerca daquilo que está dentro de nós. E ele começa a dizer que a Palavra é Viva. Qual é a Palavra Viva? Quem é a Palavra Viva? A Palavra Viva, irmãos, é o próprio Jesus. Nós vemos João, ele falando na sua Carta, ou no seu Evangelho, ele falando, no capítulo 1, no versículo 1, que o verbo estava com Deus. O verbo já era na eternidade. Jesus já era Deus na eternidade. E quando ele fala no versículo 14, ele vai dizer que o verbo se fez carne e habitou entre nós. Aleluia! Quem é essa Palavra que entra dentro do homem? E ele vai dizer mais. E é ficado mais preentante quando o que a gente fala de Deus. Vamos impenetrar na divisão da alma e do Espírito. Irmãos, se o Espírito se ausentar do homem, o homem morre. Porque nós vemos lá quando Deus pegou o homem, fez o homem através do barro, e soprou na narina do homem, fez o homem alma vivente. Ou seja, só a alma dentro do homem não é suficiente para o homem estar de pé. Aleluia! E como que Deus, o Todo-Poderoso, o Senhor Jesus, ele penetra na divisão da alma e do Espírito, sem que o homem sofra dano, que o homem preconceite e continuar de pé. Só ele pode fazer isso. Só ele tem autoridade, só ele tem poder para fazer isso. Ele pode ir à divisão da alma e do Espírito do homem, sem que o homem sofra dano, sem que o homem morra. Porque nós vemos, meus irmãos, às vezes as pessoas sofrem acidentes, acidentes, muitas vezes, terríveis, e as pessoas saem ilesas, ou às vezes sofrem alguma coisa, alguma coisa no seu corpo, porém não morrem. Outras, às vezes por alguma coisa, às vezes para nós, muitas vezes que não é tão grave assim, e a pessoa vem a falecer. Por quê? Porque o Espírito saiu dela. O Espírito, quando sai de nós, nós, meus irmãos, morremos. É porque esse é o nosso contato para com Deus. A nossa alma são as nossas faculdades humanas, que nós temos pensamentos, sentimentos, que está dentro da nossa alma. Então nós, hoje, nós vemos Jesus falando a cerca que Ele é uma espada de dois bumbos. Que Ele penetra na nossa divisão da alma e do Espírito, no mais profundo de um homem. Muitas vezes nem nós mesmos, com os nossos pensamentos, podemos chegar lá. E Ele ainda diz mais, que Ele vai esperar essa divisão da alma e do Espírito, e dá juntas e medulas. Quem já esteve aqui, é difícil, né? Mas alguém que já tirou a medula óssea do corpo, teve essa bala, que é uma dor insuportável. O Senhor Jesus fala das nossas atitudes aqui. Juntas, meus irmãos, é nós, conseguimos andar, conseguimos movimentar. E quando Ele fala de medula, como que pode, meus irmãos, entrar sem tirar a medula do homem, Deus vai lá, o Senhor Jesus entra na medula do homem, entra na divisão entre o osso e a medula. Como? Só Deus pode. E sabe por que Ele pode? Porque Ele nos criou, aleluia, porque Ele nos formou, Ele conhece cada célula do nosso corpo, Ele sabe quantas células nós temos do nosso corpo. Você não sabe quantos fios de cabelo você tem na sua cabeça, mas Ele sabe. Ou seja, Ele conhece todas as coisas, bendito seja o teu nome. Aleluia! E é apto para discernir os pensamentos e intenções do coração. É aqui, meus irmãos, hoje nós, pela misericórdia de Deus, Deus assim permitiu. O que seriam os pensamentos do homem? O que o homem pensa? O que o homem deseja? Nós temos ali René Descartes, no século XVI, ele fala, se penso, logo existo. Se o homem pensa, é porque ele existe. É porque ele pode olhar para este mundo e pode ter opinião acerca das coisas. Se ele pensa, ele pode acumular conhecimento, ele pode acumular informação. Se ele pensa, ele pode ter opinião. Se ele pensa, ele pode desejar as coisas. Se ele pensa, ele pode preparar para viver as situações na sua vida. Mas a pergunta é, para nós nesta noite, o que nós estamos pensando? Aleluia! Se Deus penetra na divisão da alma e do Espírito, se Deus penetra, meus irmãos, nas juntas e metulas, se Deus lhe disser em pensamentos, o que nós estamos pensando? O que nós estamos desejando para o nosso coração? O que nós pensamos acerca do nosso irmão, acerca da nossa vida? Aleluia! O que nós pensamos acerca de Deus? Como é a nossa vida diante de Deus? Eu pergunto a mim, pergunto a você, será que nós deixaríamos qualquer pessoa entrar no nosso coração e saber dos nossos pensamentos? Nós teríamos essa coragem, aleluia! E no versículo 13, ele vai dizer mais, e não há criatura encoberta diante dele, antes todas as coisas estão nuas e patentes aos seus olhos, daqueles com que nós temos de tratar, pedido seja o teu nome. Aleluia! Aleluia! Um Deus que cria o universo, um Deus que cria os planetas, um Deus que cria todas as coisas, um Deus, meus irmãos, que cria coisas que a nossa mente não consegue alcançar, que a nossa mente não consegue raciocinar. E ele está olhando para mim e para você agora, ao mesmo tempo ele olha os nossos pensamentos. Nós estamos aqui, mas ele está olhando do teu mesmo acordo, a pessoa que está do outro lado do mundo. Ele disse ali todas as coisas. Ele sabe que nós estamos pensando, e nós temos meus irmãos, a irmã Guedes e o Deus, são 139, e o salmista ali vai dizer, para onde esconderei do teu Espírito? Se eu subir aos céus, o mais alto céu, lá tu estás. Se eu descer no céu, e fazer a minha cama no céu, lá o Senhor estará também. Aleluia! E é que me diz mais, se tiver um ar, a sua mão é potente, a sua desce é potente para nos resgatar. E hoje, Deus quer que resgatemos os nossos pensamentos. Aleluia! Aquilo que nós desejamos dentro dos nossos corações, aquilo que nós não podemos convidar ninguém para entrar, aleluia seja o teu nome. Nós, meus irmãos, infelizmente, temos pensamentos envergonhados dentro de nós, e nós não podemos falar para ninguém, e nós não podemos abrir para ninguém, e nós não podemos dizer para ninguém, e muitas das vezes nós não queremos que Deus entre lá. Mas nessa noite, aquele que disser o Espírito, aquele que sabe de todas as coisas, ele quer limpar a nossa vida. Aleluia! Ele quer limpar aquele desejo que muitas vezes nós temos contra o nosso irmão, contra a nossa irmã. Ele quer entrar com providência dentro da nossa alma, porque só é ele que pode entrar lá. Só é ele que pode fazer o louvado seja o teu nome. Não adianta, meus irmãos, nós queremos nos esconder de Deus. O salmista, ele fala acerca das estrelas, aqui o Espírito, ele vai falar aquilo que está dentro de nós. O homem é lacado, vamos dizer assim. O homem é lacado dentro dele, porque ele não deixa ninguém entrar. Ele só acumula muitas vezes informação, mas muitas vezes ele não extrai informação, aquilo que está dentro dele. E Deus hoje, meus irmãos, confia a mim e a você. Aquilo que você sabe, que nós sabemos, que desagrada a Deus, o pensamento, o desejo, deixe isso sair para fora. Aleluia! Se liberte disso. Se liberte daquilo que está afligindo a sua alma. Aleluia! Porque o único que pode entrar é Deus. Aleluia! O único que pode conduzir os nossos passos, que deveria conduzir, é Deus, aquele que faz a divisão da alma e do Espírito. Aquele que faz a divisão também tudo, e das juros, ou logo seja o teu nome. E nós, meus irmãos, infelizmente, nos dias de hoje, você vai dizer, mas é difícil se esconder, irmão. É difícil nos esconder, nas redes sociais, é muito de câmera para lá, é câmera para cá. Mas mesmo assim, o homem ainda assim dá um jeitinho. O homem ainda assim dá um jeitinho. Glória a Deus! Glória a Deus! O homem ainda assim dá um jeitinho. Aí você vai dizer, mas quem consegue olhar o que está dentro de mim? Quem consegue saber aquilo que está dentro de mim? Quem consegue saber aquilo que eu estou pensando? O meu pensamento envergonhado? Porque esse pensamento é chamado de pensamento envergonhado. Aquilo que nos humilha, aquilo que nos rebaixa, aquilo que se nós pudermos abrir para outras pessoas, os meus irmãos, sabe lá Deus o que pensaria de nós? Aquilo que os irmãos e nós não abrimos para ninguém. Aquilo que você nunca contou para o seu esposo, para a sua esposa. Aquilo que você nunca teve coragem de falar com os seus lábios, mesmo de forma, vamos dizer assim, baixa, mesmo só atentilhando os lábios, só faltando, não tem que sair o som, mas Deus sabe. E nós vamos querer se esconder de quem? Aquele que tudo vê, aquele que tudo sabe. Aleluia! Para onde nós vamos? Para onde nós queremos ir? Para onde nós desejamos ir? O que é melhor? Agradar a Deus que vê todas as coisas, ou nós queremos agradar os homens? Aleluia! Nós estamos preocupados, meus irmãos. Muitas das vezes, em querer ser uma coisa que nós não somos, desculpa a expressão, mas é assim a realidade da nossa vida. Nós queremos transparecer uma coisa que nós não somos, mas quando Deus vier arrebatar as figuras e começou a dor de arrebatamento, a única coisa que nós vamos levar dessa terra é aquilo que está dentro de nós, é os nossos sentimentos, é a nossa alma. Aleluia! Aleluia! É a nossa alma que vai para o céu, é a nossa alma que vai para o inferno, eu costumo dizer isso, e que a autoridade é o Espírito Santo. E nós vemos, meus irmãos, que nós queremos nos esconder. Não se esconda? Por que se esconder? Por que ficar se escondendo dentro? Então, isso pareceu uma coisa que nós não somos. O que vai pensar de mim se eu fizer tal coisa? Mas o que está dentro? Quando Deus olha para nós, meus irmãos, Ele não apenas olha o nosso exterior, não. Quando Ele olha para a mão, Ele vai no fundo da nossa alma, essa espada que encorda, ela vem em nós todos os dias, na divisão da alma e do Espírito. É todo dia que Deus nos enxerga, quando nós acordamos, quando nós dormimos, é todo dia que Deus nos vê, todo dia que Deus sabe os nossos desejos, os nossos pensamentos. Todo dia, Deus está nos assistindo. Não adianta vocês querem esconder os seus passos. Você não pode esconder os seus passos, eu não posso esconder. Nós não podemos esconder os nossos passos. Nós queremos esconder por onde nós estamos andando, por onde nós estamos caminhando. Nós queremos esconder de quê, para quê, por quê? Por quê, meus irmãos? Por quê? Porque se me visse neste momento, meu Deus, ou se meu pastor me visse neste momento, ai Jesus, quem ele pensaria de mim? Seria muito melhor, meus irmãos, se nós não tivéssemos vergonha nenhuma. Pode viver de qualquer forma, onde eu estou, dependendo do momento, que eu não tenho vergonha nenhuma. Eu sou assim, eu sou assim, eu sou servo de Deus. Aleluia, eu sou assim, Deus me fez assim, mas nós temos que mudar as nossas atitudes. e será que nós estaríamos envergonhados? Será que nós estaríamos envergonhados, dependendo da situação, da história, do trabalho, onde nós vivemos e convivemos com as pessoas? Será que, de repente, o que a gente poderia ir lá e, de repente, conviver conosco, onde nós trabalhamos? Será que seria vergonhoso para nós? Ou seria prazeroso para nós estaria mais um irmão nos ajudando? Meus irmãos, esta palavra, ela vai falar sempre do nosso interior. E é necessário que nós passamos uma análise dentro de nós, uma análise dentro de nós para saber exatamente o que nós queremos nessa vida, o que nós queremos do Senhor. O apóstolo Paulo vai dizer, se eu esperar a construção nessa vida, seria mais legionário de todos os homens? Se nós esperarmos que isso não nessa vida, meus irmãos, o que esperar a construção nessa vida é apenas querer agradar o próximo, é apenas querer agradar o irmão, é apenas querer agradar o pastor, é apenas querer agradar o líder da nossa cidade, é apenas o visível, eu diria ótimo. Mas e bem? Como é que está dentro de mim e de você? Mas você vai dizer, mas irmão, eu estou sofrendo, eu estou chorando, a minha alma está sofrendo, Deus está vendo. Deus está vendo com as nossas aflições, dentro da nossa alma, Deus está vendo. Deus está vendo as situações que nós passamos, aquilo que nós estamos vivendo, Deus está vendo. Deus está vendo, quando uma das vezes, nós esperamos alguma coisa acontecer, ou não acontece no momento que nós quisermos, que nós queremos, mas Deus está vendo. Deus ele vem em mim. Todas as coisas estão nuas aos seus olhos, nada pode esconder de Deus. Nada nós podemos esconder de Deus. E é necessário, meus irmãos, que nós saibamos que ele vê a aflição da nossa alma, que ele vê aquilo que nós estamos vivendo, que nós estamos passando, é necessário porque ele sabe, mas nessa noite ele fala para nós, tudo aquilo que está te impedindo, nos impedindo, de nos achegar mais a Deus, de agradar mais a Deus, de não ter vergonha diante dos nossos irmãos, coloque diante de Deus. Você não pode conviver com isso. Nós não podemos conviver com isso. Nós não podemos conviver com uma vida dupla. Nós somos falhos, vulneráveis, há situações inúmeras que nós pecamos contra Deus, fazemos coisas que desagradam a Deus, claro, nós somos falhos, mas é necessário que nós estivéssemos, estamos dispostos a buscar sempre melhorar a nossa vida. Amém. Não é vergonha para ninguém, meus irmãos. Errar. Não é vergonha para ninguém, e de repente você cometer algo que desagrada o Espírito Santo. Não é vergonha. A vergonha nós queremos se esconder de Deus. Como nós podemos esconder isso de Deus? Como nós podemos esconder os pensamentos envergonhados, os desejos envergonhados, as situações que nós sabemos, meus irmãos, que se aquele irmão, se de repente passasse num telão, aquilo que eu estou passando, onde eu enfiaria a minha cara, que eu acredito que está no outro lado? Me esconderia debaixo do banco? Estaria correndo na igreja? O importante dos irmãos é o homem andar de cabeça erguida, o cérebro de dentro andar de cabeça erguida. O inimigo da nossa alma, ele vem acusando a nós, sim, por aquilo que ele joga na nossa mente. E muitas vezes ele sabe até o que nós estamos pensando. Por quê? Ele joga na nossa mente, independente do semblante que nós fazemos, ele sabe se nós estamos alimentando esse pensamento, ou se nós estamos lutando contra ele. Ele sabe. Ele sabe. Mas ele não pode saber exatamente aquilo que nós estamos pensando, que está dentro da nossa mente, do nosso coração. Ele não sabe. Mas Deus sabe. Deus sabe, meu irmão, minha irmã, aquilo que está afligindo a sua vida. Deus sabe, irmãos. Agora aí, podemos abrir a porta da nossa mente, da Deus, ou dos nossos irmãos? Será que qualquer um poderia entrar nos nossos pensamentos? Será que qualquer um poderia entrar e, de repente, analisar aquilo que nós estamos pensando? Não aqueles pensamentos relâmpagos que passam na nossa mente, que passam um monte de coisas, mas aqueles pensamentos que nós armazenamos na nossa memória. Será que nós poderíamos abrir a nossa memória e deixar as pessoas vagar para a nossa memória e falar isso aqui é o que eu estou pensando? Isso aqui é o que eu desejo para a minha vida? Isso aqui é o que agora vive a partir disso? Será que nós teríamos ou poderíamos fazer isso? Será, meus irmãos? Ou será que muitas das vezes, aquilo que nós desejamos, nós não poderíamos falar? Ou será que muitas das vezes, aquilo que nós temos no nosso pensamento, nós não poderíamos expor para as pessoas? Ou será, meus irmãos, aquilo que nós desejamos para a nossa vida, a gente não poder expor nem para o nosso cônjuge? Cônjuge. Será, meus irmãos? Deus fala conosco uma coisa muito séria, porque antes disso, Ele estava falando acerca da eternidade. É isso que não vai nos levar à eternidade. É muito bom nós sermos maravilhosos por dentro e bons também por fora. Porque os irmãos e os irmãos e os irmãos, o que Jesus chamou eles? Vocês são sepulcro caiado? Porque vocês querem ser uma coisa por fora e por dentro que está cheio de rapina? E como nós vamos nos apresentar diante de Deus? Aleluia! Como nós vamos apresentar o nosso coração, ao lado que esteja o teu nome, diante do Senhor? Como nós podemos chegar diante do nosso irmão e dar a paz do Senhor para ele, com firmeza e sinceridade? Na hora de Deus fala, se você tiver alguma coisa como do seu irmão, não levaria a sua oferta no altar. Eu estou aqui nessa noite, irmãos, pela misericórdia de Deus. Conversei com o pastor, alguns irmãos até conhecem um pouquinho da minha história. Mas se os irmãos soubessem, a bênção que foi para a minha vida, eu comentei com a minha esposa, comentei com a minha mãe, com a minha sogra também, a bênção que foi para a minha vida, aleluia! A bênção que foi para a minha vida, não vai ser o teu nome, não foi fácil. Não foi fácil. Às vezes nós fazemos um conceito como nosso irmão, não é fácil. Às vezes nós temos que ceder pelos nossos próprios erros. Eu posso falar disso, porque eu vivi isso. Eu vivi isso. Alguns não acompanharam aqui, mas eu vivi isso. Você chegar e dizer, pastor, me perdoa, pastor. Se eu causei alguma coisa para o senhor e para a sua família, me perdoa. Por quê, pessoal? Nós passamos por algumas situações e a gente começa a imaginar e analisar. Eu pensei que eu sabia de alguma coisa. Eu pensei que eu poderia dar opinião acerca disso. Eu pensei que eu poderia dar opinião acerca daquilo. Eu falei, pastor, eu entrei em situações que eu nunca fui chamado. Por que eu fui entrar nisso? Não dizia a respeito a mim? Não dizia a respeito a mim? Isso foi um aprendizado para mim, irmãos. Porque hoje, para a gente, quase que eu tenho pegado algumas igrejas e nós temos situações várias. A gente fala, meu Deus do céu. Meu Deus. Que que é isso, Jesus? E nós achamos muitas das vezes, meus irmãos, que a gente pode falar mesmo. Que a gente pode desejar mesmo. Que a gente pode, meus irmãos, expor a vida do nosso coração mesmo. Aleluia. Como a do seu jantar. Que aquilo que está dentro do meu coração eu posso guardar. E eu mereço falar isso. Eu mereço desejar isso. Eu estou no meu direito de pensar assim. Nós não temos direito nenhum. O único direito que nós temos, meus irmãos, aleluia, é se nós estivermos, tivermos alguma coisa com o nosso irmão, nós temos que reconciliar com ele. Não importa a situação, aleluia. Aquilo que está dentro da nossa alma, nós temos que procurar, consertar, se o nosso irmão, não para com Deus. Aleluia. Não podemos desconder nada de ninguém. Repito. Há pensamentos, meus irmãos, que passam na nossa mente. Aquelas coisas que passam na nossa mente, que ninguém me joga. E a hora daquelas que nós arquivamos na nossa memória. Aquelas que ficam na nossa alma. Aquelas que ficam mais profundo no nosso coração. aonde ninguém pode chegar. Mas é lá que Deus quer chegar. É lá que Deus quer entrar. Abra as portas do seu coração, da sua mente, do seu intelecto, da sua consciência. Seja lá que o nosso entende, abra as portas, ou a do santo do monte. Não deva nada a ninguém. Nós somos pecadores, somos falhos, sujeitos. Mas nós temos que estar sempre prontos a pedir perdão para Deus. A pedir perdão para o nosso próximo. A nos reconciliar para Deus. Meus irmãos, onde eu já vi essa situação, já faz dez anos. Não importa. Muito tchau, Deus. Por favor, seja Deus. E eu te contrai isso que aflige a sua alma. E eu te contrai isso que quer ficar aqui com a sua memória e quer afligir a sua vida. Aleluia. Porque meus irmãos, nós somos seres humanos, temos tendências pecaminosas. Temos tendências, alguns têm tendência para alguma área. Aleluia. Alguns têm tendência para outras áreas. Mas todos nós temos tendências. Todos nós temos situações. E essas situações, essas tendências têm ficar, meus irmãos, mudando na nossa alma, no nosso intelecto, nos nossos pensamentos. Aleluia. Mas cabe a mim, cabe a você reconhecer nessa noite que não vale a pena. Não vale a pena. A vida é curta demais. O nosso tempo é curta demais nessa terra. Mas é na vida, meus irmãos, que a vida do homem é o que quer que o homem é o vapor. É o vapor que aparece e logo fenece. O homem não é nada. E diante da eternidade, meus irmãos, não é nem um piscar de olhos a nossa vida nessa terra. E o que vale? E o que vale para nós? Aleluia. O que vale para nós? O que vale para nós? A hora vai para nós? O que vale para nós é assim. Aleluia. O que vale para mim muitas vezes é ser o jeito que eu fui. Eu posso abrir meu coração para ele ter muitos irmãos que me conhecem. Aleluia. Nós vamos ficar escondendo, meus irmãos. Nós não adianta que eles esconder as nossas fraquezas. Nós queremos expor as nossas virtudes e esconder as nossas fraquezas. Mas, por exemplo, nós temos que expor as nossas fraquezas para que os nossos irmãos possam nos ajudar. Aleluia. E eu posso dizer para o irmão e para a irmã com toda a sinceridade não vale a pena. Não vale a pena. Não vale a pena. Não é você lutar. Você pode lutar e falar não, isso que eu não faço. Eu sou assim mesmo. Alguém vai dizer meu pai era assim. Meu bisavô era assim. Minha família era assim. Minha família era assim. Eu não vou lutar. aí você entra de repente num momento em dois irmãos da sua vida que você se vê no tempo sem saída. Aí você olha para trás e vai dizer é, melhor eu voltar lá aleluia e consertar e consertar e depois eu vou levar a minha oferta diante de Deus. E depois eu vou apresentar aquilo que eu tenho para Deus. e depois eu vou começar a culpar ao Senhor. Aleluia por algo que seja Deus. Poderíamos meus irmãos fazer demais coisas mas o público não ajuda. E o tempo também já está acabando. Mas nós vemos meus irmãos que a vida é assim. O ser humano é assim. O ser humano não serve. Mesmo essa espada muitas das vezes entrando na divisão da alma e do espírito das juntas e medulas que disseram os pensamentos que vai aqui falar uma última parte aqui daquele momento que nós temos de tratar porque nós vamos tratar com ele acerca daquilo que nós pensamos desejamos vivemos mesmo assim muitos de nós vêem a sua muitas vezes a sua salvação em risco não quer não quer não quer não quer esse pensamento não quer deixar esse desejo não quer deixar eu vou viver com isso eu vou levar isso porque eu sou assim eu vou continuar desse jeito não mas é só um negócio que está lá bem guardadinho lá eu peguei eu fiz um jardim e aquele jardim eu construí uma seca bem alta coloquei um cadeado grande com correntes grandes e lá ninguém entra só eu tenho a chave só eu tenho a chave desse jardim mas você se esquece meus irmãos que esse jardim o mato está crescendo a casa que você construiu para guardar está se deteriorando e você não está tendo tempo de ir lá e continuar reconstruindo ela e dando uma manutenção porque muitas das vezes você quer nós queremos viver uma vida dupla e querendo viver uma vida dupla não dá tempo de querer dar atenção para uma coisa de querer dar atenção para outra aleluia nessa noite Deus meu irmão meu irmão ele quer entrar neste lugar aquele que a palavra vive ele me causa o próprio Jesus ele quer entrar aí na sua vida na minha vida na nossa vida a palavra é simples ele quer entrar neste lugar onde você nunca abriu para ninguém ele quer entrar neste lugar onde você nunca mencionou nem com palavras nem fazendo movimento com os lábios você nunca disse mas nem para Deus ou para os seus joelhos sentir a presença de Deus mas nem assim você falou ele sabe ele sabe porque ele é todo poderoso criador dos céus e da terra o seu poder é tremendo ele é um impresente um inscente um impotente ele é um inscente ele sabe tudo o que nós estamos pensando em todos os momentos na mesma hora no mesmo minuto ele sabe mas ele tem que nós abrirmos para ele quando ele fala que ele vai bater na porta ele é educado mas alguém vai dizer até que a tradição diz que fala que quando alguém batia na porta não é porque ele estava sendo não falado com paciência não a tradição morre quando ele bate na porta o desespero ele fala você está em perigo aí dentro você está em perigo aí dentro a tradição diz a tradição de bar vai dizer isso você está em perigo aí dentro batendo na porta com a educação e dizendo para nós você está em perigo aí dentro saia daí abre a porta abre a porta do seu coração da sua mente do seu intelecto abre a sua vida ele quer fazer morada no seu coração nos nossos corações e não vale a pena não vale a pena meus irmãos nós queremos ter uma vida dupla ou queremos esconder algum medo de nós que nós não apresentamos para ninguém mas uma vez meus irmãos há pensamentos que façam na nossa mente e o que nós armazenamos na nossa memória o que nós estamos armazenando na nossa memória aí volta a pergunta agora você poderia convidar qualquer um para entrar dentro da sua mente será que se passasse agora um vídeo agora do que está na sua mente na minha mente agora será que nós ficaremos enfergonhados ou será que nós nos alegraríamos com os nossos irmãos será que nós poderíamos meus irmãos abrir o nosso coração para o nosso irmão para o nosso cônjuge será que nós poderíamos fazer isso será que você poderia passar aquilo que você está pensando para qualquer pessoa a gente aprende meus irmãos e muitas vezes a gente aprende mesmo da forma mais difícil eu aprendi da forma mais difícil o que dizer para os irmãos não vale a pena essa foi uma área que eu tive dificuldade você pode ter outras áreas que estão em dificuldade nós temos meus irmãos infelizmente pelo acesso a informação pelo acesso a tecnologia pelo acesso que nós temos de ter o mundo em nossas mãos agora que é através do celular os olhos é a janela da alma aleluia o que nós temos colocado diante dos nossos olhos se os nossos olhos é a janela da nossa alma o que é através dos nossos olhos que está entrando que está indo para a nossa vida para o nosso entendimento para a nossa alma para o nosso coração para a nossa memória aleluia perceba perceba que nessa noite a oportunidade que você tem perceba que nessa noite a oportunidade que você tem talvez você pode ter outras oportunidades haverá outras situações haverá outras administrações como essa seria bom se nós tivéssemos tantas oportunidades assim mas infelizmente nos irmãos todas as vezes nós não temos nessa noite você que entrou aqui nessa igreja adorando que de repente por algum momento você ouviu uma palavra já está vindo só que agora você tem um compromisso mais sério com o Senhor e você agora disse agora é minha hora eu preciso eu preciso eu necessito esse é o momento onde está a primeira alma para Jesus quando está a primeira alma nessa noite que reconheceu que fez que é pecador que é que vive dificuldades e situações Deus está te chamando Deus não faz a seleção de pessoas meus irmãos quando Ele olha para nós Ele vê nós da mesma altura não é só porque nós estamos aqui no público é só para os irmãos viver melhor mas nós estamos quando Deus olha no céu Ele vê nós da mesma forma surgem para situações e várias questões da vida mas nessa noite Deus te chama Deus te chama nessa noite e se vocês não te dão ninguém ah mas eu já sou crente mas eu no momento eu fiquei meio desanimado mas quero voltar para Jesus o momento está feito você que quer voltar para o Senhor Jesus nessa noite fique à vontade não é vergonha porque você tem a vida pela sua família para que Deus possa restaurar a sua família para que Deus possa restaurar todos aqueles que você ama Deus tem uma obra para o Senhor Jesus que está no jovem nessa noite onde está sendo uma pessoa que quer firmar o compromisso com Deus que está vendo agora que está lidando com a vida não está certo e que precisa limpar o seu interior precisa limpar aquele pensamento envergonhado daquele desejo que você também não sentiu que é envergonhado vem aqui nessa noite com a vergonha saiba nessa noite que não é vergonha não é vergonha vergonha vai ser meus irmãos quando nós chegarmos na eternidade e nós ficarmos apartados se assim Deus assim permitir ficarmos apartados de ver um santo subindo para a glória e se reposijamos com o Senhor por toda a eternidade a vergonha meus irmãos é melhor nós passarmos de repente na nossa mente se nós entendermos assim a vergonha por um breve momento de ver se sentir envergonhado pelo resto da eternidade ou por toda a eternidade nessa noite Deus te chama eu não sinto que você precisa limpar a sua mente eu não sinto que está te afligindo mas Deus chama a sua vida e se você vier nessa noite aqui à frente ninguém vai te olhar com os bons olhos pelo contrário a nossa oração vai se unir e através da nossa oração vai te dar a oração das irmãs do pastor dos irmãos a oração vai ficar mais forte para ajudar a sua vida Deus te chama nessa noite Deus te chama nessa noite se você achar que não é o momento amém mas quem sabe nós vamos ver as mesmas oportunidades amém não tem ninguém não tem ninguém que gostaria de receber a oração está sentindo que precisa irmãos às vezes Deus fala conosco de uma forma mais íntima e Deus às vezes tem coisas que nós temos que ir à frente para poder tratar com Deus sem outras que a gente pode ficar no bato mas ainda às vezes Deus fala conosco lá dentro lá de frente nas peças que Deus possa abençoar a sua igreja o seu povo em nome de Jesus torre de pé meus irmãos torre de pé esse amor dessa noite olha-nos pelos outros olha-nos nosso irmão nosso irmão Tiago olha-nos pela vida dele pela família dele para que Deus possa restaurar a vida dele nós não sabemos o que se passa na vida dele mas Deus sabe olha-nos pelos outros também amém vamos orar Senhor Deus nosso Pai pedindo seja o teu nome ó Senhor para sempre ó Deus bom lá que seja o Senhor neste momento ó Pai a sua palavra pura pregada olha-nos de nós o nosso coração a Deus acima nossa vida nosso intelecto nossos memórias Deus Todo-Poderoso visita nossa vida nos ajude meu Pai a expulsar todo esse desejo envergonhado todo esse pensamento envergado da nossa vida Senhor entra dentro de nós faça morar dentro de nós onde muitas vezes nós temos restringido meu Pai a tua atuação Senhor visita nossa vida nos ajude Pai também a Deus o Tiago meu Deus toque em tuas mãos o Tiago nas tuas mãos ó Pai visita a vida dele a família dele eu ainda nasço e anda lá na rastrúvia Deus Todo-Poderoso cuida do teu filho cuida do teu céu ajude a ele meu Pai ajude ele todas as áreas da vida dele Deus eu não sei o que ele tem passado o que ele tem vivido onde os seus passos tem caminhado mas tu sabes tu tem todas as coisas Deus Todo-Poderoso ajude o Tiago meu Pai visita a sua família Senhor eu não sei o que se passa dentro do lar do teu filho mas tu sabes de todas as coisas bendito seja o teu nome ajuda ele meu Pai abençoe a vida dele esteja com ele meu Deus assim nós te pedimos ó Pai em nome de Jesus nós te agradecemos amém amém que Deus abençoe os irmãos assim agradeça a oportunidade de nós Senhor amém でも amém 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 Obrigado.